Olá turminha do Pré-1, vamos relembrar a história do nosso livro paradidático? Então preste atenção que está na hora da história. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação Porque agora é hora da história Agora é hora da história Hora, hora da história Já vai começar Era uma vez uma lesminha molenguinha Malhada, boismenta e muito, muito brilhante Sempre deixava um traço nojento por onde passava E sempre queria um abraço A mamãe dela nunca abraçava E ela queria saber o porquê Porque a minha mamãe nunca me abraça Foi aí que ela teve uma grande ideia Pensou em perguntar para os seus amigos bichos o que ela poderia fazer O gatinho disse para a lesminha Se você fosse peluda, a sua mãe iria adorar Você iria ser bem macia Então a lesminha teve uma ideia Colocou uma boina de tricô E um chale furtacor E um chale furtacor Mas quando o tico-tico viu Não gostou dessa ideia Ele disse Você está bem esquisita Coloque penas e um bico Assim a sua mãe vai gostar Então a lesminha fez assim Colocou pena E um bico para agradar a sua mamãe Ah, mas o porco Quando passou e viu Achou mesmo Foi muito engraçado E disse para ela Você precisa de pata E um rabo Assim a dona lesminha fez Colocou um rabo bem enroladinho O bode não gostou dessa ideia Disse para a lesminha Você precisa de um chifre bem contudo E uma barba assim como a minha A lesminha deu o seu jeitinho E arrumou um chifre E uma barba de barbante Mas quando a dona borboleta passou voando Ficou muito assustada O que é isso? Vou voando para a minha casa Você precisa mesmo É de asa Dona lesminha Que não é boba Arrumou duas pétalas de rosa E colocou as suas asas Mesmo sem poder voar A dona raposa Passando Sentiu até um cheiro bom Mas falou para ela De que adianta tudo isso? Se você não pode sentir o cheiro assim Você precisa mesmo É de um nariz A dona lesminha ficou assim Bem assustada Como vou ter bico Nariz Mas por um abraço Ela até deu um jeitinho A dona vaca Até que gostou da ideia Disse para a lesminha Você está muito bonita Se a sua mãe não te abraçar agora Pode desistir E assim a lesminha fez Foi para casa Encontrar com a sua mãe Mas quando chegou em casa A mãe Nem a reconheceu O que é isso? Sou eu mamãe Sou eu mamãe Surpresa Ah minha filhinha Você não precisa de nada disso A mamãe te ama Do jeitinho que você é Ah sim Com essa carinha de lesma Você é uma beleza Tira tudo isso Porque a mamãe te ama Desse jeitinho Então A lesminha ficou muito feliz Em saber que era nada E a mamãe disse para ela Eu só não te dou agora Um abraço Porque eu não tenho braço Então agora eu vou te encher de Beijinhos A lesminha ficou muito feliz Porque soube que é amada Pela mamãe E ganhou Muitos beijinhos E aí? Gostaram de relembrar a história? Assim como a mamãe lesma A tia Elayne não pode abraçar vocês Então eu quero aproveitar agora Para mandar Um beijão Dizer que está morrendo De saudade E até as próximas novidades Beijinho E para mandar E até as携點 Gente vocês Gmoi E aí E aí